Mais uns, e como se não bastasse Não quero que há 20% de desconto direto Um produto de mobiliário do militar e local Um 20% de desconto direto em todos os padeirões O que renda é ir ao continente Falta o tempo de alta alternativa ali na Madeira Até 15 de Julho Um acumulado com outros com os diretos Comissão limitada ao stock existente Cheque mobiliário, praia, pérola e balanços Max, não tens nada a dizer? Já, já é o chão da cozinha Eu sei, não é isso? E também me dei as lâmpadas e pintei as paredes da sala Tudo sem gastar quase nada Eu sei, Max Estou com as filhas loucas Diz aos nossos ouvintes que os melhores paredes para picolás São na MaxMath Venha visitar a nova loja na galeria comercial do continente da Amadora MaxMath Os profissionais dos preços baixos Dias sem IVA da Mídiamar Viramos a casa dos estes com desconto direto igual ao IVA Em todos os padeiros de Médicos Sol de 6 está domingo Mídiamar Médiamar Médiamar.pt Está calor O dia convida a explorar novos trios Até que a batida sema Mas... Aventura não combina com impostos Tão, há de imposto Já o seu chip Descobre o imposto que abreveitos no dia 1 de setembro E pode até 5.000€ na gama chip Aproveita-lhes com a gente Tanto mais em gip.pt Vamos ao UX6 Estamos em regime best-off O melhor da temporada Os juízes estão de férias E portanto hoje vamos recobrar aquela edição que perguntaram aos juízes Que nem mais em que vivem dentro dos cossos Aventura 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 Aventura